E aí E aí E aí E aí E aí Ai gente para tudo Vai Vai tomar Vai se fuder por E aí Eu vou pegar com a outra mão ver que aqui tá foda Espera aí Se eu conseguir né Deixa a arma aí Puceta cabeluda Meu irmão Caralho que agonia Essa que eu não consigo tirar o bagulho Rapaz Kamatsu vai tomar no cu Kamatsu Tá jogando muito essa porra aí Vamos jogar um pobrezinho depois da live Fim merda Fim merda Puta que pariu essa aqui foi uma desgraça Véi Primeira partida que várias pessoas conseguiu colocar o bagulho Puta quase que eu matei o Vito Vito é você Vito Não 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 peraí peraí um sec peraí Derrubou a arma Quem derrubou a arma ali Ah foi eu Acabou as bala Rapaz Porra Porra ele Usou a ultramão pra mirar Caralho Ah acabou as balas Foda-se A gente bora Relaxa A cabeça de alguém porra Eu matei o boca pelo menos Quem foi que jogou a munição lá pra longe lá e não consegue pegar agora Foi eu vei Não é por que tava sem bala Ô Vitor, fica segurando com a mão esquerda, depois você aperta o shift enquanto você segura aqui dela, ele vai continuar segurando na arma. Vitor tá falando de mim? É pro Vitor, que ele é mais burro. Foi só nessa aqui que deu treta, filho de rapariga. Tio velho, esse Mzinho, zero kills, eita porra, foi só nessa. Não, que eu não consegui colocar o cartucho. Esse jogo é muito bom, velho. Foda que o Insect perdeu a arma, Kamatsu me matou. Mas eu perdi a arma que tá sem bala, velho. Eu joguei fora, pô. Vitor, eu nem consegui colocar o bagulho na arma, tá conseguindo? Opa, tá conseguindo. O que você disse, baby? Conseguiu? 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 Vixi, agora eu quero ver que eu consegui atirar. Eu quero ver que eu só consigo pegar a arma, velho. Empurra com a porra com a outra mão, filho. Você vai fazer merda aí. Relaxa aí, relaxa aí, relaxa aí que o bagulho aqui tá pesado. Abre os dedos, filho da porra. Calma, caralho, que eu tô aqui raciocinando, porra. É que ele tá acostumado a ficar com a mão vinha assim, ó. Meu Deus. Fiburando pênis. Cuidado se eu não atirar a arma, ela dá ricochete e cai fora aí, pô. Essa arma coloca em 30 minutos. Segundo. Esse jogo é muito bom, maluco. 3 reais bem gasta, né? É isso. Dá esse F1 e vamo matar esse Vitor. Ele vai derrubar a arma, velho. Tem um cara aqui do meu lado que eu não consigo colocar o cartucho ainda. Quem é esse maluco que tá aqui do meu lado? Não, Vitor. Só matar agora. Ô, Vitor, matei ou não, Vitor, na broca? Ele vai virar logo em Vitor, arrombado. Ele vai virar no chão. Eita, caralho, derrubou o bagulho. Arma caiu, arma caiu. Não é crente não, velho. Vai tomar no... Eu avisei, velho. É muito burro, mano. Vai tomar no cu. 40 minutos pra colocar o cartucho. Mais 20 minutos pra mirar. Aperta pra mirar. Vai tomar no cu. É muito burro isso, velho. Ei, caralho, velho. Ah, vamo outra, velho. Tá muito bom. Ah, eu vou finalizar que eu tenho que botar o vídeo pra renderizar. Ainda vou jantar com o grante ainda, velho. Então, amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na live de hoje. Hoje a live foi boa pra caralho. Deu risada pra cacete.